Vou dar detalhes, a prisão de dois indivíduos próximos ao teu elite ali, na Barra, a BRL 116, com drogas e dinheiro. Como se tornou conhecimento desse material aí, desses dois indivíduos próximos ao teu elite? A guarnição realizava um patrulhamento preventivo, onde nós percebemos que uma motocicleta ocupada por dois indivíduos passou em direção oposta ao que a gente seguia. E percebemos ainda que o passageiro acondicionou alguma coisa no bolso da jaqueta e demonstrou um aparente nervosismo. Motivo pelo qual nós realizamos uma manobra de retorno e logo à frente efetuamos a abordagem e já de imediato foi localizado um invólucro plástico contendo 15 papelotes de substância análoga à cocaína. Neste momento também localizamos a quantia aproximada de R$ 270,00. Iniciamos uma conversa com ele e de antemão ele já nos informou que na residência dele haveria outros papelotes da mesma substância, onde diligenciamos e conseguimos arrecadar mais 12 papelotes da mesma substância e além disso uma porção robusta da cocaína. Essa porção, após refinada, ela poderia render mais uns 10 papelotes. Já o condutor da motocicleta, ele se reservou o direito de permanecer calado e ambos foram apresentados aqui na delegacia e o delegado de plantão já nos informou que vai realizar a autuação dos dois.